Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que tá? Eu sou o João Marcos, analista aqui do canal Deadline e hoje você acompanha comigo mais um vídeo sobre Excel e no vídeo de hoje vamos aprender sobre a fórmula filtro e a fórmula classificar duas fórmulas em um vídeo só então vamos para o vídeo Música Ok galera, já estamos aqui no Excel como sempre eu já deixei uma tabelinha preparada aqui para a gente trabalhar no dia de hoje com duas fórmulas novas do Excel relativamente novas né a fórmula filtro e a fórmula classificar lembrando que essas fórmulas só estarão disponíveis no Office 365 se você não tem o Office 365 essas fórmulas não estarão disponíveis ok? mas para você que tem, vamos lá para o vídeo Bom, primeiramente pessoal, a fórmula filtro como o próprio nome já diz irá filtrar algumas informações de acordo com alguns critérios que você selecionar dentro da fórmula para retornar somente uma matriz que atenda esses critérios ok? e a fórmula classificar irá nada mais nada menos do que classificar em ordem alfabética ou crescente o resultado da fórmula filtro é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje ok pessoal? então para começar eu vou copiar os títulos aqui desta tabela vou criar outra tabelinha aqui na frente igualzinho vou selecionar aqui as colunas e dar dois cliques na divisão para ajustar o tamanho da coluna e vamos a fórmula filtro então galera então vamos lá na primeira linha desta nova tabela vamos chamar a função filtro igual filtro abre parênteses a fórmula agora está nos pedindo a matriz esta matriz é todo o campo onde tem as informações da nossa tabela então vamos selecionar a tabela inteira ponto e vírgula incluir é a matriz onde a gente vai usar o filtro nesse caso aqui vamos selecionar por status então selecionamos toda a coluna onde tem o status e vamos adicionar o filtro aperte igual vamos colocar entre aspas vendido isso para a gente filtrar somente os itens que estão com status vendido ok? vamos fechar parênteses e dar o enter agora eu vou novamente ajustar o tamanho das colunas e olha só o que aconteceu galera a fórmula nos retornou somente as três ocorrências que estão com status vendido que são essas três ocorrências certo? se a gente se a gente alterar dentro da fórmula vamos apertar a tecla F2 para adentrar a fórmula se a gente alterar aqui o status vendido para em estoque e dar o enter agora a fórmula já filtrou todos os itens que estão com status em estoque ok? esses foram os primeiros passos da função filtro se vocês quiserem que eu traga mais exemplos de uso inclusive alguns exemplos mais complexos que este deixem aí no comentário que eu gravo um novo vídeo mas o intuito do vídeo de hoje é uma aula realmente introdutória agora vamos ver como a fórmula classificar pode nos ajudar a deixar este retorno em ordem alfabética novamente na primeira célula onde a gente fez a fórmula filtro vamos apertar F2 para abrir a fórmula e logo após o igual vamos chamar a fórmula classificar ok? abre parênteses vamos até o final desta fórmula filtro fecha parênteses enter e pronto simples não? o retorno já está classificado em ordem alfabética beleza galera eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo se gostou já deixa o like aí no vídeo considere se inscrever no canal isso ajuda demais a gente a gente está com uma meta de chegar nos mil inscritos e vocês podem ajudar a gente está bem perto agradeço muito a audiência de vocês e até a próxima e aí e aí Obrigado.